Bom, vamos ver como é que a gente faz agora uma reunião ou um convite. Então eu vou dar um exemplo aqui, churrasco mais jogo, certo? Então nós vamos editar o detalhe do evento, aí nós vamos colocar aqui o dia, vamos colocar no meio-dia 19 horas, onde? Minha casa, tá? E daí, se quiser colocar aqui, nós vamos tirar os lembretes, nós vamos colocar aqui churrasco, lá em casa, levar seu prato. Ele estaria, tá? Só para eu citar um exemplo de como funciona. Aí aqui nós vamos digitar os e-mails dos convidados, tá? Então aqui, por exemplo, eu vou digitar esse convidado aqui, que na verdade sou eu mesmo. E você digitaria aqui o nome de todos os convidados, e vou salvar esse evento aqui. Então ele pergunta, gostaria de enviar convite aos convidados? Sim, enviar. Então fica aqui esse evento, correto? Então agora nós vamos entrar lá no meu e-mail para ver como é que esse convite chega. Então vamos entrar aqui, estamos aqui no meu e-mail, vou pedir para ele renovar. Então aqui vocês viram que não chegou nenhum convite, né? Então não chegou nada. Bom, é por isso que o legal dessa agenda é quando você faz um convite, é depois que você fez o evento, você manda um e-mail para os convidados, tá? Então aqui vai aparecer a lista de todos eles, né? E daí você coloca aqui, pessoal, por favor, confirm. Confirma. Tá? Se quiser, expanda uma cópia para você mesmo, para você ver como é que ficou. Então sempre que você fizer evento, é importante enviar esse e-mailzinho aqui, tá? Porque daí você sabe, vai ter certeza que a pessoa recebeu um convite ou dois, mas o convite é o mesmo. Vamos lá, vamos entrar no meu e-mail agora de novo. Agora já está aqui, tá? Então vem o e-mail, esporte.ufpr.org.mec.com, o assunto churrasco mais jogo. Então se você clicar aqui, vai ter aqui os detalhes, né? Tipo churrasco mais jogo, horário, minha casa, ortopedia e tal, mais detalhes. Aí você vai sim e não talvez, tá? Então se você vai, vou clicar aqui eu vou, sim. E daí isso aqui já vai estar na minha agenda. Ok? Então vamos ver lá. Agora eu vou entrar na agenda, na minha agenda, do Confine 2000. Eu vou entrar aqui no dia 9, ó. E ele já entrou aqui, ó. Churrasco mais jogo, tá? Então se você clicar em mais detalhes aqui. Então está aqui, ó. Então jogo, churrasco, se eu vou estar ocupado e tal. Vai estar lá, vai aparecer ali seus convidados todos aqui. Beleza? Então vamos voltar para a agenda que fez o convite, tá? Vou salvar isso aqui de novo. E daí a hora que você estiver administrando aqui dos convidados, você clica aqui e vai aparecer esse sinalzinho dizendo que eu já confirmei, ó. Tá vendo, ó. Tá o sinalzinho aqui dizendo que eu já confirmei. Então sim, duas pessoas. O criador, né? E mais quem confirmou. Não nenhuma, guardando nenhuma. Então isso é muito fácil para você administrar, tá? E a pessoa não precisa ter conta no Google para receber esse convite. Basta ter um e-mail normal que já vai receber esse convite. Então é assim que você faz a parte de convites aí, de reuniões com a agenda Google. E aí E aí